Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem do Jason Que é o personagem do filme Sexta-feira 13 E eu pensei nessa make justamente por hoje ser Sexta-feira 13 Uma data meio sombria, a gente já fica meio assim Então eu fiz já pra entrar no clima desse dia Essa maquiagem eu fiz em colaboração com o canal da Renata Monteiro Vou deixar aqui pra vocês verem como ficou a dela Música Música Ficou muito bom, né? Ela arrasa Então todos os produtos que eu usei na minha make Eu vou deixar numa listinha lá no blog pra vocês Vou deixar o link do blog aqui E eu espero que vocês gostem Se você quiser ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Uma esponjinha e com o clown branco Eu vou fazer toda a base Bom, agora que eu já fiz a base Eu vou passar o pó pra dar uma seladinha básica Agora com o pó da Colortrend da Avon Eu vou tonalizar Agora com esse tom desse marronzinho aqui Dessa palitinha Eu vou escurecer alguns pontos Mas que precisam estar mais fortes Bom, agora que eu já fiz a base Vou pegar o Aquacolor Prata da Catarine Hill Eu já umedeci a pontinha do meu pincel Pra ativar a tinta E vou fazer esse parafuso que ele tem na testa Com o clown vermelho e o pincelzinho lindo de gato Eu vou fazer as partes vermelhas Que são na testa e aqui na lateralzinha Agora com o clown preto E um pincelzinho tamanho 2 Um pincel redondo Eu vou fazer todas as bolinhas Todos os furinhos da máscara Pra ficar mais rápido Com o cabinho do pincel Eu vou passar o clown Fazendo as bolinhas Agora que eu já fiz todas as bolinhas Eu vou fazer em volta aqui do parafuso E vou fazer também a parte em volta dos olhos Agora antes de selar tudo isso que eu fiz com o clown Eu ainda vou passar um contorno Com o clown preto Agora vou selar tudo com pó Pó da Lari Que eu usei no comecinho Vou usar novamente Agora com o outro pincelzinho Que tá um pouquinho mais limpinho Vou dar uma polida Pro preto voltar A coloração dele Pra não ficar tão apagado Agora com essa paletinha aqui Eu vou usar o marrom Vou usar esse marronzinho aqui Pra dar uma esfumada em volta Das partes escuras aqui do preto Da parte aqui em volta da máscara Agora só pra finalizar aqui Eu vou passar o clown preto Vou passar com a esponjinha Só pra deixar um ar mais escuro na pele E vou selar com sombra marrom Vou pegar esse marrom mais escuro aqui da paleta Agora com essa tinta branca É de uso profissional da Color Make Eu vou dar alguns pontos de iluminação Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique aqui em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijo, até o próximo E não se esqueça de se inscrever no canal